Não, 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 agora sim, olha lá, os amarelo, pegou os amarelo, que pena né, pegou os amarelo, setecentos e vinte e três E aí galera do Family Place, a gente tá aqui, o Crown City, que o pai não sabe, eu não sei como jogar esse jogo, como é que é o nome? Crown City? Aham, Crown City, o que tem que fazer Rodrigo? Você vai pegando seus aminhos, aí você vai ficando com mais, aí se alguém tiver mais que você, você pode roubar os outros Ah, você tem que dominar os caras, você tem que aumentar só a galera, é isso? Vamos fazer amizade aí galera, aí ó, o nosso grupo Vinte e três, eu tô com a coroinha Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, isso, vinte e nove, vinte e um, vinte e três Vamos fazer amizade galera, vamos fazer parte do grupo Vamos, vem aqui todo mundo, dá um abraço Vem ser inscrito do Family Place, né, vamos convidar eles pra ser inscrito do Family Place Eu perdi a coroa Seja inscrito, isso, olha lá, mais um inscrito, olha lá Mais um inscrito do Family Place Mais um inscrito Vai Oi Eu perdi a coroa Você perdeu a coroa? Aham Ixi Estamos perdendo inscritos Vai, consiga mais inscritos aí Rodrigo Consegui mais Mais inscritos Mais inscritos Vai, mais, mais, mais Aê, aê, aê Olha com cê Ué, já estamos com sessenta e dois inscritos Sessenta Na verdade com sess Sessenta e seis Sessenta e oito É Sessenta e nove Onde tem mais? Onde tá, onde tá, galera? Sessenta e seis Vamos se inscrever, galera Vamos fazer parte do Family Eu tô com oitenta e oito Olha lá, olha essa galerona aí Pega Ah não, ele tem mais do que eu Você perdeu todos os inscritos Com cinco só Com cinco inscritos eu vou ficar em último Ai meu Deus, olha lá Você achou que tava Ih, acabou o tempo Na minha cabeça Ai, Rodrigo Agora você mudou a cor Repito Depois eu vou tentar uma vez, hein Olha que eu comecei com a coroa Ó, Rodrigo Eu quero ver se eu consigo Eu quero ver se eu consigo Uma galera maior que a sua Amizade Isso, vai Faz sua amizade aí Vamos fazer ali Amizade Amarelo Amarelo Vamos fazer amizade Amarelo Isso sim Amizade Aê Ó Aumentou Tá com vinte e seis Olha lá, olha Cuidado aí, hein Esse cara é só maior que você Não, não posso Tô com tinta Trinta Trinta e um Nossa, nem parece que eu tenho tinta ainda, né É Nem parece Olha o tanto que eu tenho aqui Nem parece que eu tenho tinta Ó Olá 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 Firela Olá Isso tá fácil Esses branquinhos ficam mais tranquilos de pegar Ó Tô com cinquenta e dois Mantei dois Ó, tem uma galera aí de rosa aí, ó Ah Eu consigo pegar mais Ah Você é maior que esse Matei, matei, matei Matei Eu tô com a coroa Uou 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 Agora sim, hein Agora eu gostei Uou Agora eu fiz a festa, né Que multidão, galera Agora eu fiz a festa, não fiz? Fez, olha lá Uou Não é um tanto aí, ó Tá brincando de esconde-esconde Tá ficando lento aí Uhum Ó Aqui Nossa, quanta gente Eu vou pegar Nossa, tá com muita gente Outra, você Tá com quase duzentos Duzentos Passou de duzentos Duzentos e Nossa Duzentos e dezenove Duzentos e vinte e um Nossa, quanta gente, Rodrigo Uou Uou Amor Mas você não tá com a canoa, né Uou Ih, você tá perdendo tudo Não Uou Eu falei primeiro Eu falei primeiro Não terminou, não Terminou Não Foi? É você isso aqui? Sim Uou Uou Você viu no finalzinho, Rodrigo Bem no finalzinho, eu fui Uou No finalzinho, o Rodrigo conseguiu abocanhar um monte de gente Gente Ah, olha o que eu ganhei Olha o que eu ganhei Ele bloqueou aí, umas skins Ah, o carinha aí, ó E esse? O palhaço? Não, o... O que que é? O palhaço? O duende do Papai Noel Vou com esse Isso, é mais bonitinho, né Uhum É, não É narigudo mesmo Aqui, ó o nariz Tá valendo? Tá Tá valendo Vamos criar um monte de amiguinhos narigudos agora Uhum Amiguinhos narigudos Porque eu... Ó, dois juntos Eu tô com dez É Na verdade, nem parece que eu tenho onze Nem parece que eu tenho onze Ah, não Ó, aguenta, aguenta Quanto? Tem bastante Tô com vinte e três Um de oito Tenta Ah, tem mais aí Não, 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 não Nossa senhora É esse Quanto? Você tá com quarenta e nove Não, eu tô com... Agora cinquenta e dois Não, 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 não Tá com... Tem que achar um grupo maior aí, hein Ó, aí tem bastante, ó, Rodrigo Eu tô em segundo Que bem que eu tô Tem bastante, aí Tem gente que tá com cena, eu vou lá matar Tem gente que tá com... Com pouco Eu vou aí matar E aí É, precisava pegar mais um grupo Aí tá com a coroa, hein Uhum Ah, perdi Perdeu a coroa Tocou Aí, 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 aí Nossa Não, 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 não Perdeu, perdeu Não, não, perdiu Perdeu sim Você tá com nove só, Rodrigo Olha lá, olha lá Olha, ele que tá com a coroa lá Ele vai querer pegar você, já era Já era, já era Já era Já era ou não Eu não morri Vai acabar o tempo Ai, Rodrigo Que azar Teve azar Não, fui bem Fui bem Fiquei em décimo Ah, em décimo Agora é minha vez Deixa eu uma vez Deixa eu uma vez Aí Eu vou com a skin do bandido Vamos formar um monte de bandido Aqui na cidade É, porque você tá Os bandidos estão a solta Galera Tomem cuidado Que os bandidos Podem roubar suas coisas Estão a solta Ih, eu tava com a coroa Já não tô mais Eu pegando a balada Eu quero ser o bebê agora Você é o Bruno? Uhum Ah, senhor Rodrigo Me dá a dica aqui Eu tô Nós tô achando ninguém na rua Galera, eu tô com medo dos bandidos Eu acho Vá, vá Rapaz, você tá em último Você tá em último, mano Não é possível Eu tava com a coroinha Eu comecei com a coroinha E agora, ó A coroa foi em você A coroa foi Estadar Isso, mano A coroa fugiu de mim Eu não quero saber de mim, não Ó Tá indo bem Tá indo bem Certeza? Tá Você não tá falando Ah, eu peguei na coroa Não Não Eu peguei justo o maiorzão Não Que injusto Isso não é justo, Rodrigo É Verdade Não é justo Os bandidos Vem, vem, vem Vamos ser bandidos aqui No jogo só, galera Só pode ser bandido aqui no jogo, ó Aham Esse aqui são ladrões, né? É Vem, vem, galera Faça parte do meu time aqui, galera Ó Tá com o sessão Tá em sete Vai acabar meu tempo Cadê esse povo? Vai pegando, pai Você tá indo bem Tô tentando, né? É muito difícil Parece ser fácil O Rodrigo deixa Ficar tão fácil esse jogo E na verdade não é fácil nada Acabou o tempo E tá Eu fiquei em quanto? Quinto Agora estamos com vantagem, Rodrigo Porque agora vamos começar com dez Agora eu já comecei primeiro Vamos começar já com dez Com vantagem, hein? Eu já comecei em primeiro É Estilo, né? Vamos tentar arregaçar, hein? Tentar arregaçar porque eu tô com estilo aqui Vamos juntar a maior galera possível Ah, esses verdinhos não são de nada Vem aqui, meus inscritos Matei Acabou o verde O verde morreu E morreu No céu tem um pão E morreu Ô, negócio Cadê os meus inscritos? Aqui Ó, já tô com sessenta A galera tá tudo pra lá, né? Que pena, né? Ai, o verde vai ter que pegar Ou você pegou o verde? Você conseguiu, Rodrigo Você era maior que eles Nossa, você já tá com Cento e noventa e um Cento e noventa e sete Por quê, né? Duzentos e sete Já passou pra um monte, já Você tá em primeiro Você pode engolir qualquer um Mas que pena, né? Uau Rodrigo, você tem muita sorte, né? Nossa Quanto bandido pra roubar O dinheiro Você tá com quatrocentos e Como a polícia vai pegar Esse tanto de bandido Bandido, é? Não 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 Agora sim Olha lá Os amarelo Pegou os amarelo Que pena, né? Pegou os amarelo Setecentos e vinte e três Setecentos e vinte e oito Rodrigo Setecentos e vinte e nove Foi Terminou em primeiro Rodrigo é muito craque Nesse jogo, galera Rodrigo É Você é muito craque Nesse jogo, né? Desbloqueou Cobra Uma cobra Mostra o pinguinzinho pra galera Olha, ele desbloqueou um monte Nossa 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 Eu regastei tudo Olha os pinguinzinhos Olha, que fofo Os pinguinzinhos Tem que pagar Nossa Tem polícia também, ó Tem Olha lá, tem polícia Tem bandeira e tem polícia, ó Tem que pagar Aranha É que É bruxa? É bruxa? Que bicho é uma Uma ligura de palhaço Uma ligura de palhaço Bom, desbloqueou bastante agora, galera A gente tá ficando por aqui Gente, vocês viram como eu fui pó? Foi muito pró A gente tá ficando por aqui, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se você gosta desse jogo, não é? É Tchau e até o próximo vídeo Tchau Fui, Rodrigo Fui, Rodrigo